Tudo bom meus amigos? Hoje vamos começar aqui mais um quadro Engenharia Reverso Eu Darlon Cursino da Darlon Cursino Produções Tenho a satisfação de trazer hoje até o momento um produto mais caro do nosso quadro um cartucho de impressora zerado graças aos nossos 25 colaboradores conseguia juntar R$ 85 para fazer a nossa engenharia reversa do cartucho da HP 664 um cartucho feito na China mais original da impressora decor preta e vamos ver então vamos começar o nosso nosso vídeo vamos abrir nosso cartucho zerado quem já comprou dessa marca que é o primeiro que eu compro né apesar de ter impressora aqui mas esse é o primeiro que eu compro vamos ver então acho que é é original mas eu não sei se todos vem nessa caixinha plástica então vamos lá então vamos abrir aqui vamos abrir tirar o adesivo vamos tirar ele aqui da da impressora da do estojo o estojo botei muito fora tem aqui o tem aqui o não sei o que que é isso atenção atenção ST ah esse aqui é o coisinha dele não sei pra ele disser mas não ocupar nosso interesse é o cartucho vamos ver um cartucho 664 né vou provar que ele tá carregado vou provar que ele tá carregado como é que a gente prova que tá carregado papel totalmente branco vou passar nessa partezinha de metal e ele sai com o risco vou mover aqui vou mostrar aqui pra vocês não tem risco não tem risco faz silêncio aí faz silêncio aí que eu tô gravando é sempre assim cada vez que eu tenho que parar pra falar contigo demora pra meditar deixa que ela entra e aí meu cartucho tava saindo o outro tava saindo na cor verde né aí eu peguei e limpei assim das pra frente e das pra trás e volta a cor normal claro que eu botei fora né aí que me veio a ideia de fazer isso graças aos nossos colaboradores eu consegui comprar um cartucho 100% cheio 100% original pra fazer o nosso vídeo de engenharia reversa e mostrar como é que se limpa um cartucho também né pega e faz assim e ele sai a cor preta mas não é isso eu quero mostrar como é que é dentro e eu vou tirar o capacete que tá muito calor vamos botar a luva que eu não quero me sujar porque essa tinta é ruim dessa aí e vamos e vamos fazer o nosso pegar o nosso balde pegar uma serrinha e vamos cortar o nosso cartucho quero cortar na frente de vocês quero cortar na frente de vocês e vamos até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, vamos lá. Vamos lá. Eu achei que ele tinha mais tinta, tem um furo aqui. A fita para leitura, os dentes, o furo, e o homem novo. A fita para leitura, os dentes, o furo, e o furo. O furo, e o furo, e o furo, e o furo, e o furo. O furo, e o furo, e o furo, e o furo. O furo, e o furo, e o furo. Aqui essa parte oca, aqui uns furos, que eu acho que é para descer a tinta. E aqui uma esponja, aqui onde fica guardada a tinta. E é isso. Bem pouca tinta. E ali um furo. E é por onde passa a tinta. E é isso. Sem muito mistério. E vamos fazer uma coisa. Se esse vídeo bater uns 300 likes. Um milhão de visualização. Então, não vou ganhar nenhum dinheiro ainda. Mas vamos fazer essa meta. 300 likes, um milhão de visualização. Eu trago o cartucho colorido. Vamos ver como é que é por dentro do cartucho colorido. Então tá. Até mais. Tinta. Tinta.